Música Nós tínhamos uma escola que era baseada em pavilhões, ligados por uns cobertos entre esses pavilhões. Neste momento temos uma escola de edifício único, em que se vai a qualquer lugar, sempre pelo interior do edifício. É um salto, em termos qualitativos, absolutamente brutal naquilo que era a Escola Secundária de Lousada. As condições que nós neste momento temos e as condições que temos para prestar o melhor serviço educativo são, obviamente, incomparavelmente superiores àquilo que tínhamos até agora. Os ganhos em conforto são muito importantes. Todos nós merecemos estar num ambiente mais bonito, mais aconchegante, mais quente ou mais fresco durante o verão. Mas se os ganhos forem apenas no nosso conforto, serão ganhos demasiado curtos para um investimento demasiado avaltado, que aqui foi feito pelo Estado português. Música E, efetivamente, nós temos que ter melhores resultados escolares, melhores resultados académicos e, obviamente, melhores resultados sociais. Música